Oh shit, oh shit, oh shit Crazy, look nice, look nice, o bravo tem nome É muita bandida pra um delegado já, vamos no chá Vai ser melhor, é a ostitação demais, muita loucura Vem pro meu mundo, vai conversar a loucura se eu te pegar agora Se eu te pegar agora, levanto você pra gemer Devagar eu passo e eco com você Se eu te pegar agora, levanto você pra gemer Devagar eu passo e eco com você Vem pro meu mundo, vixe é feliz, é muita loucura Hoje a noite tá propício da cara da recaída Volta, vida, volta, olha, revira, volta Tu não esquece a minha sentada, eu não esqueço a sua piroca E volta, vida, volta, olha, revira, volta Tu não esquece a minha sentada, eu não esqueço a sua piroca É madeirada até eu conhecer se eu te pegar agora Eu bato você pra gemer Devagar eu passo e eco com você Se eu te pegar agora, levanto você É madeirada até eu conhecer se eu te pegar agora Eu bato você pra gemer Devagar eu passo e eco com você Out, 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 out Grace LookNoise LookNoise O bravo tem nome Bata a poceta do saco Bata a poceta do saco Ela é só como você tá em cima Ela é só como você tá em cima Ela é só como você tá em cima Bata a poceta do saco Bata a poceta do saco Pegar é bom, é que eu na praia você vai ser É madeirada até o apoiar Se eu tiver garapada Eu bato os refragens É devagar eu faço unha com o pão